Olá amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de julho, uma queda de mais de 2% do índice Bovespa, trazendo o viés mais negativo, eu diria até de poder ficar enrolado, mas eu vou falar um pouco mais a respeito daqui a pouco. Então, eu sou o Douto Vieira, analista de investimentos, caso seja a sua primeira vez por aqui, ou você ainda não está inscrito no nosso canal, Douto Vieira Invest, aqui na parte de baixo do vídeo, você vai ter aí um botão inscreva-se, se você estiver no YouTube, clica nele, deixa o joinha ativado, habilitado, joinha não, o sino das notificações devidamente habilitado para você receber, ser avisado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal e aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise de fechamento, eu vou falar de alguns ativos que eu vou listar aqui agora para vocês. Primeiramente, Ibovespa, o índice Ibovespa, depois eu venho falando de futuros, mini índice e mini dólar. Na sequência, eu falo aqui de, basicamente, 17 ações. Então, eu vou passar por 17 ações nessa análise de fechamento do pregão, além do contrato futuro do mini índice e do mini dólar, além do índice Ibovespa. Então, está aqui a lista dos ativos. Se você está olhando aqui os ativos e esses ativos ainda não contemplam um ativo que você gostaria que fosse falado nessa análise de fechamento do pregão, aqui nos comentários você pode escrever qual o ativo que você quer que seja avaliado para o próximo pregão que a gente avalia lá no pregão seguinte. Então, deixa aí registrado qual que você quer que a gente fale. A gente fala aí na análise de fechamento seguinte, monta aqui uma lista, tenta atender o maior número possível dessa lista e a gente fala na análise seguinte. Agradeço aí sua participação aqui através dos comentários, pode deixar, inclusive, feedback, sugestões. Fique à vontade, o espaço é totalmente seu. Eu vou rodar aqui agora a vinheta da análise de fechamento, você já aproveita para deixar aquele like, aquele joinha. Agradeço bastante a sua forma aqui de nos impulsionar dentro do YouTube, esse conteúdo aparecer para mais investidores aqui dentro do YouTube. Então, bora lá, vamos começar aqui. Comecei rodando a vinheta do Radar da semana e botei a análise de fechamento. Agora tudo certo, vamos lá. Não importa que a gente vai começar a fazer a análise. Ibovespa, dia de hoje, queda acentuada de 2,07%. Então, a expectativa que, depois de um grande caindo de alta, um caindo de definição em cima da zona de resistência, para poder ter algo mais para cima, inclusive anular a tendência de baixa, para entrar na tendência de alta de curto prazo, não fez isso, montou ainda um topo descendente. Então, seguimos dentro de uma tendência de baixa, tanto no grafo diário quanto no grafo semanal. E esse fechamento abaixo desse grande caindo de alta que traz uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. E quando eu falei logo no início, falando de indefinição, que eu não descarto a chance do Ibovespa ficar aqui enrolado, mais tempo aqui enrolado. Ou seja, mesmo que venha a perder aqui, essa mínima de não ir muito longe, volta aqui para cima. Mas lembrando, qual o caminho mais provável para o Ibovespa no curto prazo, no curto a médio prazo, a região dos 94,900 a 92 mil pontos? Esse é o caminho mais provável para o Ibovespa. Mesmo que tenhamos ou tivéssemos um movimento aqui para cima, o caminho mais provável seria o Ibovespa fazer algo aqui para baixo. Então, o momento que ele vai fazer isso, a gente não tem como ter a certeza, mas é o caminho mais provável, ou seja, ter um risco maior. Nas operações de compra, logicamente, a gente vai olhar para cada ativo separadamente. Por quê? Porque o Ibovespa representa o comportamento médio de um grupo de 94 ações. Então, isso não significa dizer que todas as ações estão caindo. Às vezes tem ações que estão subindo. Inclusive, até a MGLU3 que a gente está comprado, hoje ainda conseguiu fechar em alta. Vamos, então, falar aqui agora dos futuros. Lembre-se de deixar seu joinha, seu like na análise. G60, gráfico de 60 minutos em tendência de baixo. Tentou subir, já veio aqui para baixo, está em cima do nível de suporte, superou a máxima do que no anterior. Então, se abrir subindo, fica mais para a compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Melhor ainda se acontecesse esse fundo ascendente acima dos 99,500 no mini índice. Seria mais interessante que isso acontecesse. Mas, enfim, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, mais interessante para a compra se abrir subindo. Abriu caindo, dá para buscar venda? Dá para olhar aqui primeiramente que está no nível de suporte importante, na faixa dos 99,060 até a faixa do 98, e aí olhando para um gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu caindo, topo descendente para baixo da média segue sendo uma opção interessante de venda. Observe o comportamento do preço aqui na média no gráfico de 10 minutos. Desafundou. Olha de novo aqui, comportamento de dificuldade de cair. Mas abriu subindo, foco em compra, abriu caindo, topo descendente para baixo da média ou pivô de baixo, foco em venda de day trade. No dólar, nós temos um belo dia de alta de 2,08%, superando a máxima do que no anterior. O que fica aqui é a questão do dólar, depois de um bom tempo sem testar a média, testa a média e já reverte o sinal que foi bem negativo. Um candle que fechou abaixo de um gap, desse outro gap aqui também. Então, esse candle foi anulado com a superação dessa máxima. O que gera ainda uma chance do dólar poder ter algo ainda mais para cima. Com essa recuperação aqui do dólar, devolvendo todo esse candle de baixo, cria uma expectativa ou da gente ter algo mais para cima ou ficar de forma mais lateral aqui, respeitando essa máxima. Máxima, um viés mais positivo. Se a gente olhar para um G60, dá para perceber que o dólar conseguiu anular a tendência de baixo já no início do pregão, lateraliza e gera um movimento para cima. Agora em cima dessa região aqui. Abriu caindo, venda, o que mais seria interessante seria de topo para baixo, mais interessante em termos de relação escritório, para baixo dos 388,5 a 384, zona de suporte. Bateu aqui num gráfico de 10 ou de 5 minutos, um pouquinho mais esticado para baixo, dá para buscar até compra ou contra a tendência nessa região de suporte. Então, para baixo fica mais para venda. Abriu subindo, fica mais para compra. Fundo ascendente, vou voltar num gráfico de 10 ou de 5 minutos aqui. Se abrir caindo, perde aqui a tendência. Então, topo descendente, dá para arriscar um gráfico de 10 ou de 5 minutos ali na média? Dá. Fica atento na questão dos 388 a 384, zona de suporte. Se as vendas já aconteceram, ou seja, lateralizou aqui, gerou venda de pivô de baixo, já abaixo dessa região, melhor ainda para as operações de venda de maneira geral. Mas abriu subindo, mantenha o foco em fundo ascendente ou pivô de alto no gráfico de 10 ou de 5 minutos para compra. Ações, a PTR4, dia de hoje, queda de 0,49%, segue ali indefinida, então não vejo nenhum alternativo nesse momento em termos de swing trade para o papel. Entre as médias aqui, ou seja, as médias mais próximas uma da outra, enfim, andando de forma um pouquinho mais lateral, ou seja, horizontal, de maneira geral, interesse maior em Petro, mais acima dos R$29 para compra. Então, isso que seria o maior interesse em relação a PTR4. Vale 3, queda acentuada, confirmando o topo descendente que ela já gerou, e hoje abriu com um gap de baixo, baita gap, queda de 3,41% e aumentando a chance de perder esses dois fundos. Vale continua apontando com a chance mais provável de buscar uma região de R$67,40 aqui pelo gráfico mensal, um próximo nível de suporte. Então, vale 3. Não vejo alternativa de compra nesse momento desse swing trade. Mafrig, encerramento da posição comprada. Na abertura do pregão, a gente tinha uma compra desse papel, então, encerramento dessa posição comprada aqui nesse ponto, quando ela abriu o pregão. Então, encerramos essa posição falando das recomendações do swing trade. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês o resultado da operação. Esqueci de deixar pronto aqui. Então, o resultado aqui dessa operação, colocando na tela, opa, deixa eu ver que eu coloquei na tela, mas não apareceu a tela que eu gostaria. Então, vou ajustar aqui agora. Não é essa. É essa tela. Pronto. Agora sim. Então, a ação, a gente encerrou com uma perda de 3,79%, foi uma compra que a gente recomendou, e isso resultou numa perda de 0,42% do capital total. Lembrando que a gente costuma trabalhar com uma perda máxima, quando não acontece um gap, de 0,5% do capital total. É a nossa forma de trabalhar com gestão de risco. Então, depois de uma sequência boa de ganhos, tivemos aqui agora essa saída ali com perda da operação da Marfric. Então, a operação encerrada, temos mais operações aqui, recomendação de venda em CMIG4. Botando aqui, eu já vou deixar pronta aqui para a tela da venda. A venda aqui no papel recomendada para R$10,27. A ação está dentro de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Voltando à média, gerando um sinalzinho de topo, vamos ver se ela consegue andar. Recomendação feita aí na última hora de pregão. Colocando aqui na tela para vocês os dados. Na verdade, para acelerar agora a análise, a gente vai passar a colocar assim, falar aqui, motivo da entrada, topo descendente ali em cima da média, a favor da tendência. Em relação aos dados da entrada, consulta lá dentro do aplicativo DvInvest, tem lá todos os detalhes. Qual foi o ponto de stop, objetivo, quantos por cento alocado o capital total, qualquer mudança de stop da operação, de objetivo da operação, a gente comenta também lá dentro do aplicativo DvInvest. Acompanhe aí de perto. Depois de CMYK4, eu vou falar de REC V3. Venda também. Um papel dentro de um cenário de tendência indefinida, fundo ascendente, mais topo descendente. Mas mesmo assim, optamos por arriscar essa venda. Na expectativa, que é olhando para um gráfico semanal, que ela fez um movimento de baixo, voltou para baixo do nível de resistência, que poderia funcionar como suporte. Não funcionou, na verdade funcionou como resistência, e ainda podendo ter algo que para baixo. Por esse motivo, ele perdeu aqui a mínima do que na anterior, que foi de R$24,59. Na hora que a gente estava ali para recomendar essa venda, o ativo terminou, ganhando força para baixo, depois da venda que a gente recomendou. Eu vou passar aqui, só mencionando, a entrada nossa nessa venda, ele foi por volta dos R$24,36. Tentando pegar aqui um movimento para baixo, o objetivo vai ficar para baixo dessa região, para baixo dessa região ali dos R$22,65. Todos os detalhes, quantos por cento, todos os detalhes, ou seja, o objetivo, o stop da operação, está tudo dentro do aplicativo do EV Invest. Desculpa. Seguindo, vamos falar então de Carrefour CRFB3. A ação fechou em queda hoje de 1,55%. A gente tem uma compra ainda em aberto. Essa compra em aberto foi lá por volta dos... O valor aqui da compra foi R$16,84. Então, seguimos comprado nesse ativo. A perda da mínima desse pregão aqui tende a ser a nossa saída. A gente optou por não sair já imediatamente dessa perda de mínima, mas confirmar aqui o movimento de baixo, provável saída dessa posição comprada em CFB3 com stop de proteção de lucro. Lembrando que ela bateu no nosso objetivo inicial de lucro, mas a gente botou um objetivo mais acima, tentando pegar uma melhor relação risco-retorno na operação. Então, qualquer mudança do stop que a gente venha confirmar no próximo pregão, aqui no aplicativo do EV Invest, tem aqui o QR Code. Na descrição também dessa análise, você tem lá o link que você acessa e você tem lá como acessar o aplicativo do EV Invest, tanto iOS como Android, também pela web app.dvinvest.com.br. Acessa lá, receba todas as orientações em relação ao que a gente está fazendo. Depois disso, eu vou falar aqui de MJRIO3. Desculpa. MJRIO3. Falei de Carrefour. MJRIO3. Seguimos comprado. O ativo fechou até em alto 0,38%. Nenhuma mudança, por enquanto, da nossa compra. A compra foi executada ali na faixa de 2,57%. Seguimos no comprado no ativo, tentando pegar o movimento para cima. Vamos ver se... Foi até bem, né? Porque o Ibov caiu aí 2,07% e o Magazine Luiza conseguiu se sustentar nesse momento. Vamos ver se ela consegue ganhar mais força para cima nos próximos pregões a favor da nossa compra. Até brinquei nos stories no final de semana aqui no meu perfil, o Dalto Vieira, falando que se ela não conseguisse... Se ela desse stop, ela sairia da lista porque ela está abaixo de R$3,00. A gente abriu uma exceção para passar uma compra no ativo que está abaixo de R$3,00. Tem um filtro que a gente usa ativos abaixo de R$3,00, pula fora, sai da nossa lista de acompanhamento. Ativos que têm volume financeiro médio abaixo dos R$15,00, também a gente tira do acompanhamento. Peço desculpas. Então, no caso da Magazine Luiza, a gente abriu uma exceção. Estamos comprados, sem nenhuma mudança na questão do stop ainda. R$3,00. Seguimos na ponta vendedora no papel, caiu 2,23%. Seguimos tentando pegar um movimento aqui para baixo no ativo. Todos os detalhes estão lá dentro do aplicativo do Vem Invest sobre essa venda no ativo. R$3,00. Seguimos vendidos, caiu quase 2% pregão de hoje, também na expectativa de poder caminhar para ir buscar o objetivo da operação. O que mais aqui? Já falei sobre as entradas, CMG4, falei sobre REC V3, beleza. Então, agora eu vou falar sobre, depois de Raios 3, eu vou falar agora de BBDC4, Bradesco. Terminou o pregão gerando topo descendente, bateu na média, gerando topo descendente, expectativa de poder ter algo mais para baixo. Depois desse topo, de perder um pouco o máximo, não esperaria tanto para baixo. Mas, ainda pode perder toda essa região aqui de suporte. o ativo. Quem está vendido, stop acima da máxima do pregão de sexta-feira em R$17,65. Quem está comprado, já gerou sinal de saída aqui, se você compra de suma em trade, gerou sinal de saída na perda da mínima desse último pregão aqui, do pregão de sexta-feira. Tendência de curto prazo de baixo, tendência de curto a médio prazo grave semanal também de baixo. via 3. Via 3. Os ativos aqui foram ativos solicitados por vocês na análise de fechamento do pregão passado, enfim, o rodado da semana. Via 3. Forte alta, correção, ativo que daria para buscar compra nos próximos pregões. É um dos ativos que daria para buscar compra aqui. Primeira forma de entrada, um fundo ascendente. Segunda forma de entrada, pivô de alta. Alternativa de compra desse swing trade nesse ativo. Faz sentido arriscar compra se ela gerar nova sinalização de alta. Primeira forma, superação da máxima de um quendo anterior nos próximos pregões. Dalton, como é que está a tendência de curto prazo? Essa tendência, basicamente, aqui está indefinida. Eu posso falar que está ainda de baixo porque não superou essa máxima, mas o ativo volta lá certinho no topo anterior. Com essa força aqui, é menos provável que ela já volte direto aqui para baixo. Então, já dá para se dizer pelo menos indefinida. e com a possibilidade de retomar a tendência de alta após gerar um pivôzinho de alta aqui no gráfico diário. Que seria isso aqui. Cadê aqui o meu desenho? Pronto, apareceu. Isso aqui, pivôzinho de alta. CVCB3. Tendência de baixo, observe o comportamento do preço em cima da média, topos e fundos descendentes, topo descendente, aumentando e anulando um queno grande de alta ali, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo, de poder vir para o nível de suporte ali na faixa dos 6,45, sem nenhum sinal de alta aqui que reverta essa tendência. Ou seja, o cenário mais positivo seria o que ela acontecer aqui. Ou ela gera um fundo aqui para arriscar alguma compra, ou ela gera pivô de alta para também arriscar algum tipo de compra na expectativa de realmente já mudança dessa tendência de baixa para a tendência de alta. mas por enquanto CVCB3 segue apontando para baixo, lembrando gráfico mensal, nenhum suporte tão relevante pela frente, nada muito relevante pela frente, a não ser mínima lá, essa mínima lá, falando de gráfico mensal, lá nos 4,38. Jogarmos no semanal, der um zoom menos aqui, vai ter o suporte aqui em torno, ali na casa dos 7 reais o número redondo, já está abaixo disso, até a região 6,94 que também já está abaixo disso, então nada muito, falar em intermediário, a gente ainda teria na faixa dos 6,09, até os 6 reais o número redondo, mas ativo ruim tecnicamente para se estar comprado, pensando no prazo maior de abrir compra nesse momento. Pelo menos com o cenário que nós temos agora, pensando em operação de compra, eu focaria em operação de curto prazo, em trade, após gerar algum sinal de mudança do cenário atual que ela tem. A R3, ativo que gerou também topo descendente, que seria uma até das alternativas de buscar uma operação de venda a favor da tendência, para mudar essa tendência dela, ela precisa fazer isso aqui, romper essa máxima, 2,86, então não tem sinal ainda de mudança dessa tendência, por enquanto, apontando para vir fechar esse gap de baixo, desculpe, de alta. suporte em 2,36 até 2,34 e abaixo disso o próximo suporte em 2,25. Um ativo também alinhado para baixo no gráfico diário, gráfico semanal, tendência de baixa, gráfico mensal, forte queda, sem sinal aí de mudança da situação por enquanto do ativo. Para gerar alguma compra, riscar uma compra nesse papel, o ideal seria pivô de alta, mais interessante seria um pivô de alta, fundo ascendente dá até para riscar sendo um pouquinho mais agressivo. Rápido 4, ação que volta para cima dos R$10,00 no pregão de hoje com boa alta de 2,03%, comparando a um mercado como um todo, ou seja, grande queda de alta em definição, ou seja, a expectativa de poder ter algo mais para cima era algo parecido que poderia ter acontecido com o Ibovespa, porque ele anulou, mas a ação consegue voltar para cima dessa região aqui, na região dos R$10, que é algo mais positivo, ou seja, sinalizações de alta a partir desse momento para esse papel que vira mais para uma tendência de alta no gráfico diário, sinalizações de alta acima dessa região dos R$9,90 até os R$10,00 fica muito mais para a compra desse wing trade nos próximos fregões, muito mais para a compra desse wing trade. só voltaria a pensar um pouco mais na venda se ela voltasse para baixo dessa região já dos R$9,70 e gerar sinalizações de baixo a baixo desse nível. Enquanto isso não acontecer, cenário um pouquinho apontando mais para cima, mas o semanal bem travado ainda, bem ruim, bem graficamente falando, feio, vamos dizer assim. E o mensal também bem travado entre as médias, está até explicado aqui, o mensal entre as médias é sinal de que os tempos inferiores tendem a ficar mais enrolado, mais travado. Então de maneira geral, sinalizações de alto acima dos R$9,90 e R$10,00 é o que chama atenção para a compra. Quem está comprado, tem a opção em termos de operações de curto prazo trabalhar com stop abaixo dos R$9,70. Rente 3, queda forte, queda de 3,24%, deixando ali uma estrela cadente, depois de um grande queda de alto que não conseguiu dar sequência, mas é um ativo que se acontecer, uma freada dando o movimento dela de queda e alguma sinalização de alto aqui nos próximos eragões, dá para arriscar alguma operação de compra desse swing trade. Mas o ideal é que ela não volte mais para baixo da região em torno de R$53,35. Fica acima dessa região aqui, junto na média. Voltando para baixo já começa a complicar a situação. Não vejo compra agora, teria que aguardar mais 1 a 2 quendos aqui para avaliar uma entrada nesse ativo, tentando pegar um próximo movimento de subida. E lembrando que a tendência, tecnicamente falando, do gráfico diário é de alta, só que a do semanal ainda é de baixo. Por esse motivo, sendo um pouco mais cauteloso justamente aguardar mais alguns pregões no gráfico diário para buscar essa compra no papel. Planejar essa compra, ver se vai encaixar a entrada. Trade 3. Trade 3. topo duplo no gráfico diário, tendência de baixo, forte queda, subida fraca, o que é mais provável de perder essa mínima aqui? Cair para perder essa mínima. Caminho mais provável da 3 de 3 é voltar para baixo 4,14. Quem está na posição de venda que até agora está andando fraco, stop ali nos 9,95. Acima dessa máxima aqui. Pode ficar o stop da operação. ou depois de mais um candle pelo menos, o stop pode descer para a última, logo acima da última máxima descendente pelo gráfico diário. O gráfico semanal do ativo que tinha recuperado sua tendência de alto gráfico semanal aqui, quando ele volta para baixo com esse grande candle de força, volta para essa região, não consegue devolver candle de indefinição no semanal, fica a expectativa maior de queda nessa semana, ou seja, continua apontando mais para baixo e o diário por enquanto apontando mais para baixo nessa ação. Não vejo alternativa de compra por enquanto. E CPL-A6? Pediram para falar de CPL-A3, mas, mas, olhando para o volume desse ativo, a média de 3 milhões diário, média de 3, quase 3 milhões e meio, comparando a CPL-A6, a média que é de 41 milhões, então 10 vezes, mais do que 10 vezes superior da CPL-A3, então se eu foco na swing trade, CPL-A3 não seria recomendado, vai para a CPL-A6 que tem muito mais liquidez. Nesse momento está todo enrolado, a gente tem vários candles aqui de baixo ou de alta que não deslancham, está bem enrolada mesmo aqui esse CPL-A6, perdeu a mínima do candle anterior, enquanto não reverter aqui e superar essa máxima, o caminho mais provável é para baixo. gráfico semanal também volta para baixo de um nível de tendência ficou mais para indefinida, no diário a tendência é mais de baixa ainda, ou seja, o viés continua sendo de baixo nesse papel, de baixa, para buscar a zona de suporte de 6,69 até um patamar de 6,58, é o caminho mais provável. Muda essa expectativa se voltar a trabalhar principalmente acima da região de R$7,00 a R$7,10, que seria a região para se buscar operações de compra acima dessa região aqui, aí se animaria para a compra, no ponto que se encontra, no máximo que fosse arriscar seria a venda e principalmente se ela chegar no próximo pregão e perder a mínima desse candle, daria para arriscar um pouco mais na venda nessa expectativa de escorregar para a região de suporte que eu já comentei aqui, principalmente ali mais próximo do 6,60, abaixo disso teria outro suporte na faixa de 6,45. É isso amigos, muito obrigado pela sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão, aqui na parte de baixo também nos comentários você tem a opção de solicitar qual ativo que você quer que seja analisado para o próximo pregão. Agradeço demais sua valiosa audiência e nos encontramos aí nesta terça-feira. Até mais. MÊS